Como usar o dicionário? Cada uma das palavras, juntamente com suas explicações no dicionário, são chamadas de verbetes. Elas são posicionadas letra por letra em ordem alfabética. Para facilitar a pesquisa, em cada página aparece letra inicial em destaque no topo da página e as palavras guias, que são formadas pelo primeiro e último verbete de cada página. Por exemplo, para encontrar a palavra misericórdia, devemos iniciar a busca pela letra M, sempre em ordem alfabética. É preciso ficar atento quando encontrarmos a sílaba MI. Nesse caso, a segunda sílaba tem o som de Z, mas é escrita com S, então devemos buscar pelas sequências S e E. Quando chegamos perto do que procuramos, podemos olhar as palavras guias no topo da página. Nesse caso, o verbete misericórdia está entre mirim e mitografia. De acordo com esse dicionário, a palavra misericórdia possui quatro significados. Pena pela miséria alheia, perdão dado por pura bondade, graça e indulgência. Perceba que antes dos significados aparecem as letras S e F. Essa é uma abreviatura que quer dizer substantivo feminino, indicando a classe da palavra misericórdia. O significado de cada abreviatura pode ser encontrado nas primeiras páginas do dicionário. Atividades. Uso do dicionário. Preste atenção nas palavras em destaque no texto. A onça. Isso se deu no Amazonas. Um homem chamado Tadeu andava pela mata quando, de repente, deu com uma árvore tão grossa que quatro homens de mãos dadas não abarcavam. E o pau era oco no meio. Formava uma espécie de poço a começar o encontro dos galhos lá em cima. Mas havia uma fenda que dava para espiar lá dentro. E Tadeu viu, no fundo do oco do pau, o ninho de uma onça e dois filhotes brincando e rosnando. Como a onça não estava na toca, tinha saído para caçar comida, Tadeu resolveu apanhar os gatinhos e os levar para criar. Subiu pelo pau até a abertura e foi descendo pelo oco, agarrando-o num cipó. No meio do caminho, o cipó rebentou e ele caiu em cheio na cova da onça. E aí foi aquela agonia. O oco por dentro era liso, sem falha, e por mais que ele tentasse se agarrar ou saltar, era impossível. Acabou se sentando no chão, entre as duas oncinhas, sem saber o que fazer, com vontade de cair no choro. E pior que a onça voltou, apareceu na fenda, farejou o estranho e veio ver o que acontecia com os filhotes. Deu um salto, a fera subiu no pau e veio baixando pela abertura das costas, primeiro o rabo, se agarrando com as unhas para não escorregar. De repente, Tadeu teve uma ideia. Quando o rabo da onça chegou ao seu alcance, agarrou-se nele e deu um berro com toda a força do peito. Onça! Assombrada com o berro e sentindo-se presa, a onça armou um pulo para cima e com ela subiu Tadeu, só lhe soltando o rabo quando tocou os pés no chão. A onça sumiu no mato como um corisco. O homem se benzeu, saiu correndo como um desesperado e nem sabe como conseguiu chegar no terreiro de casa. A palavra corisco, e quer dizer faísca elétrica, poderia estar localizada entre quais palavras guias em uma página de dicionário? Não se esqueça de que você deve observar a ordem alfabética. Entre quais palavras abaixo se poderia encaixar o termo fenda? Pinte a primeira palavra e circule a segunda para mostrar. Faça o mesmo com a palavra cipó. Entre quais palavras a seguir ela poderia estar? Pinte a primeira palavra e circule a segunda para mostrar. Localize em um dicionário a palavra abarcar e responda. Quais são as palavras guias da página em que ela está localizada? Leia o verbete e responda. A que classe de palavra pertence o termo abarcar? Qual dos significados do verbete pode substituir essa palavra no texto?